Diz adeus a minha terra Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Já passaram a minha roupa Minha roupa está passada Amanhã vou me casar E a Maria é namorada Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Amanhã, minha noiva Amanhã, minha retora Amanhã, quem me leva da minha casa prontora Todas me querem, eu quero alguém Quero o meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero o meu amor, não quero mais nenhuma Da minha casa pra fora Da minha casa pra dentro A Maria vou levar no dia do casamento Todas me querem, eu quero alguém Quero meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero meu amor, não quero mais nenhuma A Maria é minha noiva A Maria me adora A Maria é quem me leva da minha casa pra fora Todas me querem, eu quero alguém Quero meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero a Maria, não quero mais nenhuma Todas me querem, eu quero alguém Quero meu amor, não quero mais ninguém Todas me querem, eu quero só uma Quero meu amor, não quero mais nenhuma Quero meu amor, não quero mais nenhuma